Parabéns a todos os trabalhadores neste Dia do Trabalhador. Hoje celebramos a dedicação e o esforço de cada um de vocês, que contribuem diariamente para o progresso e crescimento de nossas comunidades. Seja no campo ou na cidade, em escritórios, fábricas ou empreendimentos próprios, cada um de vocês desempenha um papel fundamental em nossa sociedade. É o trabalho de vocês que torna possível construir um futuro melhor para todos. Que este dia seja de reconhecimento e valorização do trabalho digno e honesto de cada trabalhador. Vocês são verdadeiros heróis e merecem todo o respeito e gratidão. Que a força e a determinação que demonstram em seus ofícios continuem a guiá-los rumo ao sucesso e à realização pessoal. Feliz Dia do Trabalhador! Feliz Dia do Trabalhador!